Música Estamos no ponto ao traço E hoje nós vamos falar um pouco sobre Deuses Americanos O grande romance de Neil Gaiman Neil Gaiman, para quem mora em Marvin É um grande escritor de literatura fantástica Talvez o maior da atualidade Junto com o George Martin E dentre outros, o Taka Rowling, etc Mas enfim Qual é o diferencial de Neil Gaiman Por que Neil Gaiman é tão cultuado, tão aclamado Por que Neil Gaiman tem uma espécie de escrita Digamos assim, aconchegando As palavras dele, as frases, as frazeadas O jeito dele falar, as coisas que ele tem que falar São muito diferentes Peculiares dele Um jeitão meio inglês Sutil, refinado E a tudo isso Ele, claro Além disso, ele Idealiza e coloca No papel excelentes tramas Com reviravoltas Com muitas coisas Interessantes no decorrer Das histórias que ele escreve E ele tem um jeito muito particular Muito único De contar as histórias que ele conta O Deus dos Americanos Ele vai trabalhar temas Que ele sempre trabalhou Tanto em Sandman Como em outros quadrinhos E livros anteriores Ao Deus dos Americanos E o Gaiman é o seguinte Ele acorda de manhã E na fila do pão Ele inventa uma mitologia Um universo E nesse universo Ele povoa Com vários Sejam países Ou sejam Casas Ou sejam Mundos Paralelos Realidades Dimensões E aí ele faz uma maçaroca Juntando ficção científica Com mitologia Com Enfim Uma loucura As criações divinas São sempre Cheias desse tipo de coisa Repletas desse tipo de coisa E ele gosta muito de trabalhar Os simbolismos E as simbologias das coisas Os significados Os conceitos Então O trabalho dele com a mitologia É sempre muito simbólico Ele sempre vai no cerne Na essência da coisa Do mito Do que significa o mito Para as pessoas E aí entra também Numa questão até religiosa Mas tudo isso Não de uma forma acadêmica Desinteressante Pelo contrário De uma forma Em que a gente fica Assim Ele apresenta esse universo De uma forma Que a gente não pensou antes Que a gente nunca parou Para pensar Nisso Nossa A religião é realmente Uma coisa muito interessante Os mitos São uma coisa muito interessante E são uma coisa Muito poderosa Porque ele trabalha sempre nisso A ideia de que os mitos Eles fazem parte Da nossa herança Atávica Ou seja Tudo que nos é ancestral Tudo que nos acompanha Desde os primórdios do tempo Desde a alvorada da humanidade A alvorada dos homens Que até é um termo Que ele usa muito Em livro Em quadrinhos Então O mito A universidade De uma religião Nos acompanha Desde a alvorada dos homens E quando a gente surgiu A humanidade surgiu Como uma necessidade intrínseca Que não dá para fugir Você não consegue lutar contra isso E dessa necessidade Nós criamos mundos Mundos paralelos Mundos que existem Numa dimensão Digamos assim Ficcional Do subconsciente Do inconsciente E aí você mistura Sonho Fantasia Subconsciente Inconsciente Coletivo O conceito coletivo É um conceito interessantíssimo Que é muito utilizado aqui Ou seja As coisas existem Porque nós acreditamos Que elas existem Mesmo aquelas coisas Que a gente não consegue topar Tocar Ou conceber Elas existem Porque a gente Quer Que elas existem E o livro Trabalha isso muito bem Essa ideia aqui Em Deus dos Americanos Não é o trabalho dele Ele tem até uma cena aqui Com o personagem principal E o codivante Eles estão num diálogo Com um avião E o principal Está conversando com esse codivante Que é um deus Eu já vou dizendo logo Isso não é spoiler E aí o deus disse Você acha que esse avião Aqui foi por quê? Por causa que Newton Ou algo físico Disse alguma lei E aí a gente Não Ele voa também Porque a gente acredita Que ele pode voar E se o homem De fato Não tivesse acreditado nisso Não existiria aviões Então Tem uma Apesar de ser fantasia Ele Ele torna as coisas Muito palpáveis Muito Digamos assim Aparentemente possíveis Aparentemente possíveis Mas isso é próprio Do estilo De um livro Por exemplo Aqui Ele vai trabalhar Diversas mitologias A ideia do livro é o seguinte As mitologias sempre existiram Porque as pessoas acreditam nelas A nórdica A céltica A egípcia Todas elas A cristã Enfim Qualquer mitologia Que já existiu na terra Existiu E existe Elas só deixam de existir Quando as pessoas Param de acreditar Nos deuses E aí o pior Que pode acontecer Para um deus É ele ser esquecido Aí ele some Da realidade Ele some da memória Mesmo que ele morra Ele pode até Ser preservado na memória Mas se ele morrer E for esquecido Já é É mais ou menos Como os humanos E ao mesmo tempo Que os deuses lutam Para não serem esquecidos Certo Eles são colocados aqui Como Pessoas comuns Bom Eles são deuses Tudo bem São ardilosos Eles tem Uma série de vantagens Em relação aos seres humanos Óbvio Quanto mais as pessoas Acreditam neles Mais poderosos eles são Mas aqui Eles tem Eles tem a forma Contropomórfica Ou seja Eles tem uma forma Humana Alguns tem Outras formas Claro Ou se transformam Em outras formas Em outras formas Mas a pior Eu disse que eles Eles tem casa Eles tem seguro social Eles Eles saem Eles bebem Comem Namoram Se relacionam Vão para festas Brigam Matam Fazem tudo Que os humanos fazem Então é uma coisa Bem prosaica Bem prosaica Meu filme Ele tira O deus Daquele status Digamos assim De divindade Intocável Amor Sem Um tipo de corpo Ou de forma Ele coloca na terra E diz Olha os deuses Podem ser assim Quem sabe não são Ele faz essa provocação Com a gente E quanto mais um deus Está esquecido Menos poder ele tem E aqui É uma luta Entre os deuses antigos Os deuses de outros tempos Contra os deuses modernos Os deuses atuais Os deuses atuais São o que? A tecnologia O cartão de crédito A televisão A mídia São deuses Porque a gente acredita E devota o nosso tempo A esse tipo De Digamos assim Segmento Esse tipo de coisa E eles acabam se transformando Nos deuses atuais Se você parar pra pensar É verdade A gente dedica Boa parte do nosso dia A internet A internet Ao celular Ao computador Principalmente o celular Ou seja O celular Na sociedade atual É uma espécie de deus E veja que reflexão interessante A ser feita Você pode pensar A ideia é genial Você pensar que Realmente Os humanos De hoje em dia Eles culturam Deuses Digamos assim Utilitaristas Deuses da praticidade Deuses com funcionalidade Ou seja Não são aqueles deuses Da religião pura Não São deuses que oferecem Aquele retorno imediato Um cartão de crédito Um celular A internet A banda larga Enfim Tudo isso E a gente devolta Ao nosso tempo diário A esses novos deuses E aí Só que ele Transforma Essas entidades Em humanos Digamos assim Não humanos Mas Dão a forma Eles dão a forma De humanos Pessoas de carne e osso Que podem Dar um choco na cara Por exemplo E os deuses De Jorgena Assim como a tradição Grega E outras tradições Eles são também Eles possuem vícios Vicissitudes Eles fazem coisas más Eles matam Eles fazem Enfim Aplicam golpes Como qualquer ser humano Ao mesmo tempo Que são capazes De fazer bondades Também Mas é aquele deus Que é bem humano Mesmo Bem humanizado E isso é interessantíssimo Porque a todo momento Você tem o diálogo Dos deuses Andando de carro E tal É bem bacana Mas Neil Gaiman Ele fez O deus americano Ele pensou O deus americano Como uma espécie De road story Road story Que é uma história De estrada Traduzida ao pé da letra Que é uma tradição Norte-americana De histórias Que as pessoas Vão contando Em viagens Eles pegam Aquelas raias Norte-americanas E vão conhecendo O coração Dos Estados Unidos Vão perambulando Pelas estradas Pelas raias Americanas E nisso Você vai descobrindo A essência Do que é ser Norte-americano E o Gaiman Faz uma investigação Uma busca Do que é Ser norte-americano A essência De ser americano E aqui É mais ou menos Isso também Ele vai colocar Vários relatos Várias situações De cenas De americanos Ou de pessoas Que foram para a América Desde o primórdio Da colonização Norte-americana E vai dar pinceladas Do que é aquela terra Da sua origem Da sua Digamos assim Da sua simbologia Do que ela representa Para as pessoas Que moram lá Por exemplo Ele vai falar muito Sobre a cultura Das atrações De beira de estrada Que tem muito lá As atrações De beira de estrada São o que? Sei lá Uma casa de horrores Que você está passando No arraio Aí tem a casa De horrores E não sei o que Você para Vê Paga Visita aquele museu Aquela tralha Toda ali E vai embora Coisas baratas Sem nenhuma sofisticação Mas que os Estados Unidos É permeado Disso E faz muito sucesso Os dinners Também Que são as lanchonetes Também Que você sentou O cara já bota café No seu copo Aí você pede panqueca Bacon Etc Essas coisas Que estão com muito Presente nos filmes Também E no deus americano Isso está também E serve também Como a investigação Que ninguém vai fazer Desse universo norte-americano E diversas outras coisas Que são abordadas aqui E a gente vai entendendo mais O modo de ser E o simbolismo Dos norte-americanos Da América Em si Dos Estados Unidos O personagem Shadow É um personagem bacana Interessante Apesar dele ser bem calado Bem na dele Meio passivo Ele É alto E forte E ele está a serviço Do chefe dele Que é o Edmund Que é um deus Como vamos dizer qual é Mas eu acho que Todo mundo já sabe qual é E o Edmund É um personagem fantástico Sensacional Ele é Trambiqueiro Galanteador Sedutor Engraçado Irônico Ácido Tudo isso Então é muito interessante Os diálogos entre eles E as situações que eles vão Enfrentando no decorrer Da história O que eu posso mais falar Sobre o Edmund É só isso mesmo Se você gostou desse vídeo Prepare-se para os próximos Temos também Algumas videoaulas Ensino a desenhar Assine o nosso canal Deixa o like aí E até a próxima Um grande abraço